E olha só, sequestraram um padre no carro da igreja em Xambré, no noroeste do estado. Isso tudo aconteceu em poucas horas, viu? O sacerdote conseguiu escapar pulando do veículo em movimento. Já os criminosos esses, você vai ver o que aconteceu com eles na reportagem. No camburão da viatura, a dupla que foi presa em flagrante, após o assalto em que um padre foi feito como refém. O crime aconteceu em Xambré, na região noroeste do Paraná. A vítima saía para caminhar quando foi rendida ainda na casa paroquial. Padre Carlos Alberto foi amarrado e agredido pelos bandidos. A dupla revirou toda a casa, quebrou pertences, roubou dinheiro e fugiu com o carro da paróquia, levando o padre como refém. Após alguns quilômetros, o sacerdote conseguiu se soltar e saltou do veículo ainda em movimento. Estava no quintal de casa ainda, onde os bandidos renderam ele. Amarraram e colocaram no carro e ele abriu a porta ali perto da praia de Xambré e ficou pelo asfalto ali. Então tem algumas escoriações por conta disso. Mas ele está bem, apenas fez o raio-x e tudo mais e aguardando para subir para o quarto, para ficar internado, tomar as antibióticas por conta das escoriações que teve ali na pele. Depois que pulou do carro, o padre foi socorrido por um motociclista. Foi aí que a polícia militar foi acionada e um cerco foi montado na região. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado abandonado no centro de Umarama. Em seguida, dois homens foram presos. As equipes foram em direção a esse local onde os indivíduos largaram esse veículo e conseguiram abordar ali primeiramente um indivíduo, sendo que o outro saiu correndo. Então a outra equipe conseguiu abordar o segundo indivíduo. Com o primeiro indivíduo, foi localizado ali todo o dinheiro e também o celular que era do pároco. O outro indivíduo não apresentava ilícitos, mas quando perguntado aos dois, os dois acabaram admitindo ali a situação, que estavam sim em Xambré e que fizeram a situação do roubo ali com o padre. A dupla foi identificada como César Marcos de Oliveira, de 22 anos, e William da Silva, de 25, vulgo Corujinha. Foram levados a...